Vamos se informar sobre o profissional e o tratamento que faz, ou que vai fazer, é muito preocupante e importante de se fazer, você vai ver na reportagem. No começo do mês, um caso ganhou repercussão. A prisão de uma dentista em Goiânia suspeita de exercer a medicina ilegalmente e ter deformado pelo menos 17 pacientes. A pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data descobriu que 11% dos entrevistados já fizeram algum tipo de procedimento estético. E o número de mulheres é três vezes maior que o de homens. 60% dos que nunca se submeteram a esse tipo de tratamento gostariam de fazer alguma coisa. Eu já fiz preenchimento, no caso da coloração labial, já fiz alteração, já fiz a micropigmentação na sobrancelha. A mulher sempre quer arrumar o corpo todo, né? A barriguinha, as costas, o braço. E quem já fez, faria de novo. 66% disseram que aceitariam melhorar alguma coisa a mais no corpo. Faria peeling, faria cirurgia plástica. Lipo, acho que mais preenchimento. Se eu pudesse, faria muito. Uma cirurgia no nariz, tem tratamento também para as pintas na pele. 87% das pessoas se informaram sobre o procedimento e o profissional antes do tratamento. Mas ainda é preocupante notar que 13% dos pacientes não tiveram essa cautela. Produto, toda vez que vai injetar alguma coisa em você, você tem o direito de saber o que está sendo injetado. Ou colocado, uma prótese de mama, por exemplo. Então tem que saber. É muito importante isso. Às vezes a pessoa sabe a marca do vestido, mas não sabe a marca do implante silicone que foi colocado. Quase todo mundo acredita que é importante essa pesquisa prévia. Mas 13% dos brasileiros não sabem quais são as fontes seguras para essas informações. Na internet mesmo, geralmente. Buscas gerais na internet são importantes. Só que a pesquisa tem que ser sobre a qualificação do profissional. Então, sendo um médico, pesquisar no Conselho Federal de Medicina, cirurgião plástico na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ali você vai encontrar informações se o profissional está habilitado para fazer o seu procedimento. Uma das perguntas da pesquisa é como as pessoas escolhem o profissional que vai fazer um procedimento estético. Para 42% dos entrevistados, a escolha é feita por indicações. 31% tem como referência a fama, a popularidade desse profissional nas redes sociais. E o preço é o fator decisivo para 22% dos brasileiros. Para pelo menos duas em cada dez pessoas, é confuso saber qual profissional pode fazer cada procedimento. Os médicos têm CRM, né? Mas eu acabo não pesquisando se está ativo, se não está ativo, se eu não faço. Acho que hoje está mais acessível. Então, realmente tem que entender, né? O biomédico, o profissional da medicina mesmo, o que é mais direcionado para cada um. A pesquisa ainda mostrou que cinco em cada dez brasileiros conhecem alguém que teve problema com procedimentos estéticos. Tem uma amiga, por exemplo, que fez um procedimento que estragou o corpo dela. Não pode mais usar um biquíni. Busca, às vezes, um mais barato, que não é um médico confiável. A gente teve várias ocasiões aí em que isso aconteceu e teve prejuízos muito maiores do que se não tivesse feito nada, né? Sabe aquela história de que o barato sai caro? Quando se trata do seu corpo, sai muito, pode custar ainda muito mais, porque pode custar até a sua vida. Quantos casos nós já mostramos aqui no Balanço Geral, inclusive, de pessoas que perderam a vida depois de determinados procedimentos estéticos? Faz muito tempo nós tivemos a história da cantora, né, doutora Marcia? A história da cantora, que veio lá do norte do Brasil para fazer um procedimento estético aqui no município da região metropolitana, com uma determinada médica. E, infelizmente, logo depois, lá morreu, né? Então, não tinha se informado, não sabia exatamente. E, segundo o que eu fiquei sabendo, era a diferença de coisa de dois mil reais, por exemplo. Quando se trata da sua saúde, pesquise, pesquise, pesquise muito. Vai mexer com o seu corpo, gente. Já imaginou? Tem que realmente fazer uma...